Música Sejam todos muito bem vindos. O Ministério Público Federal recomenda mutirão e dispensa de perícia médica para benefício a idoso de baixa renda. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, PFDC, órgão do Ministério Público Federal, enviou uma recomendação, nesta quinta-feira passada, para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, realize mutirões para concessão de benefícios de prestação continuada, cujas análises estejam atrasadas há mais de 45 dias. Neste caso, já são quase meio milhão de pedidos. Entre as medidas para acelerar a análise dos pedidos, está a dispensa de perícia médica aos beneficiários. Segundo a PFDC, a recomendação visa diminuir os impactos da epidemia do novo coronavírus nas pessoas mais vulneráveis. Na recomendação, o Ministério Público Federal sugere que o INSS dispense a perícia médica necessária a concessão dos benefícios e utilize informações apresentadas pelo requerente como laudos e declarações sobre seu estado de saúde. O Instituto, ou seja, o INSS, já fez isso em caso de auxílio doença, por exemplo. Isso para deficientes que solicitam o BPC e que é necessária a perícia médica. O INSS já está dispensando desta perícia médica e utilizando laudos para substituir esta perícia médica. Nas solicitações de BPC para idosos, ou seja, para pessoas acima de 65 anos que não são deficientes, o pedido do Ministério Público Federal é para que o INSS dispense a avaliação social e utilize a declaração prestada pelo próprio solicitante. O MPF deu 10 dias para que a presidência do INSS informe se irá ou não acatar a recomendação feita pelo órgão. Isto não é uma lei, é uma recomendação. Vejam que o cidadão que está na fila solicitando o BPC e for deficiente, não é necessário que ele faça a perícia médica. Ele pode enviar o laudo, até feito por um médico particular, para o INSS. E ele poderá receber já R$ 600,00 de antecipação. E os cidadãos acima de 65 anos que também estão nesta fila solicitando o BPC, mas não são deficientes, não precisaria mais a chamada avaliação social. E seria utilizada uma declaração prestada pelo próprio solicitante. Neste caso, esta fila realmente reduziria. São boas medidas. Agora, resta esperar que o INSS atenda essas recomendações do MPF. O Ministério não pode impor, mas ele pode solicitar. Ele pode indicar caminhos. E este é um bom caminho. Sobre o auxílio-doença também, o cidadão terá um adiantamento. Neste caso, não de R$ 600,00. Mas um adiantamento de um salário mínimo, R$ 1.045,00. Eu vou deixar o link desta matéria na descrição do vídeo. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. Hoje é sábado 28 de março de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.